Solo Papá Uniforme, Bravo Delta Golf Papá Uniforme, Bravo Delta Golf, prossegue Tá pronto pra acionamento, com plano aprovado pra Tatuí, Serra Delta, Tango Fox Bravo Delta Golf, incêndio de operação na pista 1,8 Ventura 2,09, ajusta 0,25, temperatura 1,09, 0,7, 0,9 Autorizado acionamento, sendo pronto para cópia e táxi, confirma do cópia que está estacionado Hangar do Aeroclube, Bravo Delta Golf Aeroclube, incêndio Autorizado acionamento do Golf, chamará quando pronto para o táxi Delta Golf Fala Jair, bom dia, Papapang Walker, Mike Fox Papapang, Oscar Mike Fox, onde eu vou para o cigarro? Oscar Mike Fox, acionado no jet avionics, pode ser o táxi até a JPA Sente, chame pronto para o táxi, Oscar Mike Fox Mike Fox pronto Mike Fox, autorizado o táxi até o pátio JPA, Oscar Mike Fox Mike Fox, operado o táxi até a JPA Bravo Delta Golf, está pronto para o táxi Bravo Delta Golf, autorizado o judiciário do Tank Fox, conforme, será para o portão JAPI Paz a partida da ONU 8, curva à esquerda Cruza, o horário de volta para o portão JAPI JAPI 435-175, transponder 2000-200, Bravo Delta Golf Bravo Delta Golf, autorizado o táxi, até a ponta de espera do aeroclube, chamaram a torre para o cruzamento da pista Motorizado o táxi, chamaram a torre, grato Solo Papa Romeo, Alpha Bravo Romeo Alpha Bravo Romeo, é o solo Jundiaí, prossiga Alpha Bravo Romeo, está no pátio do aeroclube, solicita condições Alpha Bravo Romeo, centro de autoavisão na pista no 8, o vento 09010 Torre, bom dia, o Bravo Delta Golf, está no ponto de espera do aeroclube, para cruzamento Bravo Delta Golf, efetue o cruzamento, libere na saída central Após livrar, chame solo 12165 Autorizado o cruzamento, vai livrar na central, Bravo Delta Golf, grato Solo, Bravo Delta Golf, no ponto de espera da central Delta Golf, autorizado o táxi, para a ponta de espera da 1.8, quando é pronto, torre 1.875 Autorizado o táxi, até a 1.8, grato Torre, uma boa, é o Charlie Papa Alpha Papa Papa Charlie Papa Alpha Polo, ponto de espera da noite, pronto Autorizado a linha a decolar, vento no 2, 0, 0,05 Centro de Papa Alpha �� 7, roxamento, vai av awriba Actualiz A decolar adito, poss임 ser competitivo Torre, o Bravo, Delta Golf, está no ponto de espera da 1.8 E autorizado a alinhar e manter Autorizado a alinhar e manter o Bravo, Delta Golf Charlie Papal, fa decolada as 2.1, autorizado de efetuar o cruzamento do campo, reporte iniciando Se a gente vai aportar no início do cruzamento, Charlie Papal Autorizado a decolagem, vento 1.20, grau 0.8 Bravo, Delta Golf, não copiou Autorizado a decolagem, vento 1.20, grau 0.8 Sente, autorizado a decolagem, Bravo, Delta Golf Charlie Papal, observado que efetua o cruzamento, portão de apri, frequente coordenação, vovô Obrigado, bom dia Pai uniforme, Bravo, Delta Golf, não escuta Bravo, Delta Golf, não escuta E decolado aos 2.3, autorizado de efetuar o cruzamento, reporte iniciando Sente, reportará iniciando o cruzamento, Gol Bravo, Delta Golf, no dial de cruzamento E proceda ao cruzamento, em portão Japi, frequência de coordenação Grato, bom trabalho E aí E aí E aí Obrigado.